Hoje é dia de... Virou dia já? Virou dia. 24. Mais quatro noites, falou de sangue. Número 4. Vamos abrir a rota comercial. Rota comercial, rota de estrada para o sul. A comercial a gente abriu pelo meio do mato. A gente tem que abrir uma estrada para poder usar o carro da melhor forma possível e não gastar gasolina à toa, porque gasolina está bem difícil. Falando em gasolina, eu tenho aqui como fazer o pilão agora. Que faz o pó de carvão, que faz a gasolina. Vamos fazer aqui o pilãozão. É na mesa do artesão. Mesa do artesão. Pilão. Pilão criado. Agora vamos posicioná-lo... Sei lá onde eu vou botar ele. Vou tirar esse sofá aqui. Espera aí. Esse aqui vai ser tudo mudado, você sabe, né? Eu vou botar o sofá. Tira esse sofá todo aqui. Eu vou sair daqui, né? Vou para a neve. Então, bota o pilão aqui. Dá para fazer o pó de pedra, né? Que precisa para fazer gasolina. É pó de carvão. Tá. E agora, eu vou fazer a estação de química. Para fazer a gasolina. Aqui a gente aprendeu a fazer gasolina. Falta juntar mesa de toa, proveta, 90 ferros fundidos, panela, cano de ferro pequeno e ácido em cinco. Eu acho que vai faltar ácido, hein, galera? Agora, desmontar a bateria dá ácido. Deixa eu desmontar a bateria mais fraquinha. Aqui a categoria F... H... Vamos ver se desmontar isso aqui. O que que dá? Não, não dá. Isso é chumbo. Na mesa desmontada, dá ácido? Deixa eu ver. A bateria dá dois ácidos, exatamente. Vamos sucatear, então. Perfeito. Pronto. O pilão está criado. Vamos pegar os ferros fundidos. Enquanto isso, são 90 que eu preciso. Então, eu preciso pegar o lingóide de ferro e transformar em ferro fundido. Dá para fazer 29. Vai faltar... Vai faltar 60. Então, vou fazer 60 vezes 2. 120. 120 de lingóide de ferro. Para fazer isso. Vou pegar o ferro aqui. Cara, eu estou ficando sem ferro. Ferrou. Acabou de tanto fazer, né? Vamos fazer a mineradinha de leve. Enquanto isso, a bateria já fez um ácido. Vamos fazer a outra. Agora, essas pedras aqui, eu vou transformar em... Em pedra pequena. E agora, falta a proveta. Que eu deixei em algum lugar aqui. Ok. E falta a mesa de tora. Que é... Tronco, graveto... Tem que pegar uns gravetinhos aqui fora, então. Vamos cortar uma árvore e replantar. Galera! Vamos replantar. Vamos fazer a mesa de tora. Fabricando. E agora, é hora de fazer a estação de química. Já tem um pilãozinho aqui, de pedra. Eu vi chegando aí para prestigiar o momento, né? Vamos lá. Onde é que faz ela? Faz na estação de trabalho. Estação de química. Fazendo! Aê! Muito bem. Três, dois, um... E pronto! Estação de química criada. Eita, bonitinha, cara. Bonitinha a mesinha. Ó. Bem feito. Muito bem. Agora, a gasolina. Precisamos do pó de carvão, óleo de xisto e galão de combustível vazio. Galão. Olha, olha só, olha só. Nós estamos aqui com a gasolina. Tem 36 litros. Vamos pegar aqui. Mod galão. Vamos abastecer. Calma. Estamos com 44 litros. Esse galão vazio, ele vem para cá. E agora, vamos pegar óleo de xisto, que são 20. Eu tenho ele em algum lugar. Aqui. E o pó de carvão. Como é que faz esse pó de carvão? Pó de carvão é feito na pilão. Pó de carvão é feito no pilão. Ah, mas eu subi bem cá. Tem vários bichos quebrando a base aí. O que é isso? O que é isso, cara? Com licença, camarada. Com licença. Foi na fábrica de gasolina já. Já peguei bastante gasolina. Vamos pegar os car... Carvão? Tem uma... Peraí, tem uma diferença de carvão? Qual a diferença de carvão para carvão? Tá certo isso mesmo? A tradução seria essa mesmo? Carvão para carvão? Bom, para mim é tudo igual. Vamos fazer o pó de carvão. São 10, né? Uma é carvão vegetal, outra é mineral. Ah, ok. Ok. Olha, fez 30, 40. Fez bastante. E vamos ver, vamos ver, vamos ver, galera. Fazer gasolina, hein? Olha só. Misturando. 10 segundos, é rápido até. Processo de criação. Será que vem 20 litros direto? 20 litros de gas... Cadê? Aqui. 20 litros? Opa! 20 litros! Oh, que maravilha, cara. Peraí. Como é que tá de gasolina? Pô, meu irmão. Aí deu bom demais. Vamos fazer mais uma? Já tem bastante. Agora é óleo de... Cara, óleo de xisto. Come over here. Agora, sabe o que eu vou fazer? Tá vendo esse barril enferrujado que a gente pegou? Vamos colocar ele aqui e já era, ó. Vamos fazer o estoque de gasolina aqui pra gente, ó. Botou aqui, ó. Abasteceu. É. Vamos fazer várias gasolinas. Pô, que maravilha, cara. Por isso, quando você encontrar isso, pegue. 40. Bacana, né? E pronto. Muito boa. Essa mesa de química eu encontrei a forma dela. O galão também encontrei na fábrica de gasolina, por acaso. Foi na fábrica de gasolina? Não. Foi uma casa aleatória. Porque eu entrei e falei, essa casa vai ser interessante, hein? De controlar. Bom, agora faltou o óleo de xisto e o pó de carvão. É, eu acho que tá legal. Eu vou botar... Eu vou abastecer tudo isso aqui de gasolina. Já tá com o tanque cheio. Tá com o tanque cheio de gasolina. Legal. Agora eu vou abastecer os dois aqui. Estamos com... Cara, eu acho que eu vou arriscar até abrir o caminho com a van. O que vocês acham? Será que vale a pena? Abrir com a van? Vai ser mais rápido. Querem abrir com a van? Ou é muita ostentação? E aí? Eu ia de bicicleta. A bicicleta vai demorar muito. Mas ia poupar, né? Bora. Vambora de... De carro? Agora que a gente já tá... Senhor do petróleo. Galera, partiu. Neve. Partiu. Abrir. Ou melhor, tentar abrir rota de carro na neve. Tá tudo reparado aqui já? Ah, o facão eu não consigo reparar. Então eu tô levando dois dele. Gasolina tamo levando. Comida tamo levando. Picareta tamo levando. Ah, eu tenho que pensar no frio. Né? Rompas de frio. Isolamento de frio. Sobretudo, ele dá uma resistência ao frio. Então usa ele. Tira o cadáculo do universitário. 14. Vou levar a mesa de reparo. Pra reparar alguma coisa. A gente tá fazendo isso aqui agora. E precisaria de alguns ferros fundidos que eu não tenho. Eu vou pegar a bicicleta e eu vou botar ela na mala. Da van. Tô levando um kit de reparo. Para a van. A dica do universitário vai ficar ali. A mesa de manutenção fica ali também. O que mais eu posso deixar ali? A espada de serra. Estão me lembrando aqui na live que precisa do extrator de petróleo. Esse extrator de petróleo. Ele faz a extração de um xisto. Que aí a gente vai ter gasolina pra sempre. Vai extrair o xisto. Tem carvão. E pronto. Ok. Preparado. Vamos pra neve. Com gasolina. Vambora. Tentar abrir rota da neve. Eu vou pensar aqui. Eu vou seguir pelo sul. Até aqui. Pra ver se eu encontro alguma estrada aqui pra cá. Não tem nenhuma estrada que eu esteja vendo. Pra neve. Entendeu? E aí? Vocês estão curtindo esse mod do Ander de Legacy? Até agora? É bacana, né? Bom. Então. Seguindo daqui. Vamos descer. 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 Até o ponto do velho oeste. Que eu não fui indo. Vambora, galera. Primeira vez que eu estou indo de carro, hein? Vamos ver como é que está o gasto de gasolina. Eu comecei a acelerar no shift, mas eu não vou ficar acelerando. Não tem necessidade. Faltou um quilômetro. Ele gasta acho que um litro por... Ele faz um litro por 0.5 quilômetro. Ou seja, 500 metros, um litro. Não é isso? Eu acho que é isso. Bom, vamos pra direita. Com modo econômico, talvez ele faça 0.7. Chuto. E agora? Como é que a gente faz? A gente consegue passar pra cá? Mudarilho, nesse mod munição é tão difícil quanto os construção? Sim. Menos do que construção. É difícil. Obrigado, Nuno. É difícil, mas não é impossível. Mas é difícil. Porque farm é mais complicado. Vamos descendo. Tudo que é farm nesse mod é complicado. Tudo, 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 tudo. Maneiro, hein, cara? Olha aqui. Tem uma cidade do Velho Oeste que eu não fui ainda. E aqui tem uma estrada. Muito bem. Vamos ver. A estrada aqui faz um... Uma... Uma rua, né? Vamos descer por aqui, ó. Ó, aqui a gente chega na neve, galera. Então, esse é um caminho interessante. E eu quero depois ir no Velho Oeste. Acho esse Velho Oeste bem maneiro. Ó, um animal. Eu preciso de comida. Não, não, não. Vem cá, vem cá, vem cá. Preciso de comida. Calma. 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 Não, não vai embora, não. Não tem nenhum humano aqui querendo te caçar. Nenhum, nenhum, nenhum. Opa. É, o humano é fogo, cara. O humano engana também. Desculpa aí. Vamos embora. Vamos avançando aqui pro... Ovo pra fazer ovos com bacon? Não, não tem. Voltando pro carro. Vou tirar essa aqui que não precisa mais. Direção de química. Bacana. Vamos embora, galera. Então, aqui já tem um acesso para a neve. Eu tô passando o shift sem querer aqui. Eu nem precisava ter cartado. Inclusive, o que temos aqui embaixo, hein? Olha, vamos dar uma olhada aqui. Desliga. Pessoal, eu não tô vendo uma estrada principal, mas eu acho que aqui pode ser que o Conecte a cidade. Eu quero que chegar mais próximo dos comerciantes. Tá. A intenção é essa. E aí, subisarda, beleza? Beleza? Hum, hum. Comida. Eu não fiz o meu saco de dormir, hein? Munição aqui também. Coisa boa. Caixa de arma. Munição. Esse beliche. Será que eu consigo pegar ele pra mim, como uma cama? Consigo, não consigo? É. É uma cama. Hum, hum. Já peguei, então. Não, não. Fiz aqui. Equipei sem querer por quê? Oh! Tô poupando as outras armas pra não gastar. Mochila escondida ali. Olha, lingote de aço. Que coisa boa que a gente não sabe fazer ainda. Estação de química destruída. Olha! Olha de xisto. Boa! Tem carvão aqui? Onde tem carvão aqui? Ah, tem carvão na fogueira, rapaz! Claro! Dois, né? Ótimo. Nem tinha reparado, cara. Valeu. Vou pegar lenha também pra acender a fogueira na neve. Que vai ser preciso. Frio. Muito bem. Já foi tudo. Mais lenha aqui. Bora, gente. Tá fechando o tempo, hein? Vamos seguir na estrada, ver se aparece algo pra neve. Tem uma casa aqui no meio do nada. Uma casinha bem na interseção entre a mata e a neve. Vamos buscar refúgio aqui? Deixa eu dar uma olhada onde que eu tô. Eu não sei se vai ter estrada pro outro lado. Aqui a estrada acaba, né? Nessa casa. Olha. Se afaste. Condenada. Vamos lá, vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui pra fazer uma limpa. A casa tá toda incondenada mesmo, de fato. Não tem mais nada nessa casa aqui. Carvão. Casa da Samara. Sai pra lá, rapaz. Eu, hein? Pra nada. A Samara foi embora do jogo. Pra o Dead by the Light. Virar protagonista lá. Opa. É bem disso aqui. Vamos lá. Temos aqui... Semente de abóbora. Uhum. Camino. Bolsa de sangue. Tá. Só isso. Pichão falso. Muito bem. Vamos embora daqui. Deixa eu só verificar uma coisa. Eu tenho um ponto pra upar, já? Se eu seguir pra direita, acho que pra cá é o melhor caminho pra pegar a estrada. É isso. Vamos embora. Não, larga meu carro. Ele vai bater no meu carro. Lenhador morrendo com o machado. Olha o urso. Carne. Meu Deus. Uau. Uau. Carne. Vamos embora. Tem que tomar cuidado com o Mino também terrestre, né? Isso é um problema também. Daqui... O que a gente faz? Vamos seguindo em frente. Até agora, nenhuma highway, nenhuma estrada principal. Tem uma casa aqui bacana. Tem que tomar cuidado. Isso não é uma casa, não. Isso é uma base militar. Não, é uma... É uma base de... Novas Gani. Como é que é o nome disso aqui, galera? National... Departamento... Departamento... Uma puma. Putz grila. É uma base florestal? Como é que é o nome disso aqui? Eu não sei. É... Base... Militar florestal. Sei lá. Militar florestal. Sei lá. Tem uma puma ali na frente. Muito animal na neve, né? Até agora, nada de... Não pode atropelar, não, para não tomar dano. E, ó... Ó, 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 ó... Ó. Voltando. Não gostei, não gostei. Não vai voltar. Mas aqui, me parece... Que tem uma cidade... Vamos pela neve. Vamos nos enviar na neve mesmo. Será que a gente encontra alguma... Alguma... Alguma coisa mais... Melhor aqui. Então vamos enviar na neve. Vai. Vambora. Ele anda direitinho na neve. Anda, anda. Então vamos embora marcar aqui o ponto que eu quero seguir. Que é aqui, ó. A gente está a um quilômetro. Se a gente abre alguma rota, sim. Já estou vendo que... Já estou vendo que vai ser difícil achar uma estrada que conecte. Talvez nem tenha uma estrada que conecte. Exatamente. Tem que tomar cuidado com o penhasco. Então, a gente veio daqui, né? Vamos seguir do caminho que a gente veio daquela casa. Para fazer uma linha reta. Olha, uma estrada aqui. Uma estrada, uma trilha. Que leva uma outra trilha. Que leva... Oh! Para, 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 para. Para. Não, para. Gente, eu não confio mesmo. Desculpa. Tu confia? Porra, Moisés. Caraca, vai meter uma de Moisés mesmo? Puts, grila. Vai, dá para confiar no... Dá para confiar no Moisés aqui, galera? Ai, caralho. Não, não dá para confiar. Bug visual. Nossa, que zoado. Viu só? Viu só? Está vendo só? Só atravessa quem tem muita fé. Ó, 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 ó. Viu só? Tem que ter fé para confiar. Para, para, para poder passar. Se não tem, não passa. Ó. O jogo da galinha do otário se chamava Freeway. Freeway. Aqui, aqui é Waterway. Aqui. Tem que ter fé. Tem que ter fé e contar com... Não ter bug, né? Cara, eu não vou arriscar, não. Nem, 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 não vou arriscar. Não vou arriscar, não. Moisés. Se o Moisés estivesse aí até... Porra, Moisés, dá um... Dá uma... Dá uma moral aqui, sabe? Samara passou aqui, nada, rapaz. Vamos para o outro lado. Que confio o quê, cara? Nada, 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 nada. Claro, eu perdi minha van. Sabe qual foi o caminho para fazer você chegar até aqui e perder? Só um louco faria isso. Calma aí, deixa eu pensar aqui. Aqui não tem outra estrada. Aqui também não tem estrada, né? Então eu vou ter que... Ir para cá, do outro lado. Pera aí, mentira. Tem como eu pegar água ali? Com... Com... Com um copo? Calma aí, calma aí, que agora eu fiquei curioso. Seu coisa é passar uma ponte, tá, galera? Ah, eu posso fazer uma ponte! Falei, 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 falei. Falei, falei. Falei, falei, falei. Isso aqui, ó. Bicicleta vai. De bicicleta vai, vamos ver. Olha aqui. Achei uma estrada. Achei a estrada, galera. Achei a estrada. Que bom. Que bom. Encontramos a rota. Pelo menos uma estrada grande. Agora eu quero ver se essa estrada, ela... Conecta o outro lado ali. E aqui chegamos na cidade, né? Isso. Perfeito. Aqui chega na cidade mesmo. Então, já vamos voltar. E vamos tentar achar uma estrada. Caraca, o urso está metendo louco ali no zumbi, ó. Ok. Essa estradinha aqui eu fui. Vamos seguir a estrada por enquanto. Olha a outra van. Ih, van roxa. Maneira. Passa com a bike na água para ver o que acontece. Pode ser. Pode fazer depois. Olha, eu estou achando que aqui acaba o rio, hein. Estou achando que ali acaba. Ih, achamos o bioma destruído. Achamos o bioma destruído, cara. Puta, aqui é complicado, hein. Vai embora. Achamos o bioma destruído. Caramba, pessoal. Nossa, aqui é muito difícil. Está muito despeito. Então, já achamos o bioma destruído. E agora eu quero ver se nós temos conexão aqui. Cheio de puma. Cheio de bicho. É, é o melhor bioma. Muito tranquilo. Tranquilo. Um bioma tranquilo. Eu estou achando que aqui acaba o rio, hein, galera. É, mas tem uma montanhazinha. Deixa eu só confirmar. Deixa eu confirmar. O que tem aqui? Tem um precipício. Olha que sacanagem. Se o carro desce aqui, ele não sobe não, né. Sobe. Sobe não. Sobe não. Sobe. Não é 4x4. Não vai ter tração para isso, não. Tem que achar um ponto melhor. Ui, 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 ui. É uma montanha bem grande para lá. Tem muito animal aqui. Muito cuidado. Muito cuidado. Cara, que sacanagem. Não vai ter como... Vai estar com sede. Com fome, com fome. Deixa eu ver. Ó, pessoal. Talvez aqui suba, hein. Brincadeira, cara Brincadeira, cara Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se o Se encosta Irmão, eu vou arriscar Eu vou arriscar, hein Perder essa van agora aqui Vai ser fogo Deixa eu ver o que eu tenho que gastar Pra fazer um kit reparo de novo Eu vou ter que fazer 4 rodas, 50 aços Salvo o jogo, não tem como salvar não, cara Já era Tira a bancada Segura Puta grila, meu irmão Funciona Caraca, meu irmão, aí Tá vendo só Tá vendo só, meu irmão Tem que ter, meu irmão Tem que confiar, vai Confia Pronto, cara Sai Confia, pô Aí, Moisés 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 adiantou pro nosso lado aí, galera Valeu, Moisés Tamo junto aí Boa, galera Então já descobrimos uma rota E aí Agora Seguindo, né Claro Vamos agora Seguindo o caminho Vamos Que bacana Que bacana Uma SUV da polícia Essa aqui eu nunca vi SUV da polícia Vou até botar aqui Caso Vale a pena SUV da polícia Será que é um SUV policial Vou destrancá-la aqui Só pra Pronto Pronto Uma Cidade do Velho Oeste Ali tá chato Petróleo Vamos 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 olhar ali E aqui Chegou na cidade Chegou Chegou Outra van Policial SUV Policial E exatamente Aqui A gente já está No ponto Da cidade Exatamente Uma cidade bem grande Na neve Onde tem Olha ali Cara Tem uma gestão Na polícia Uma delegacia Delegacia Grumpy Pub Gasolina É agora Que eu vou pegar Essa gasolina Peraí Tem que eu estou Deixa eu marcar aqui Gasolina Tem bastante Não tem galão Sobrando Gasolina Onde é que o comerciante Tá aqui Aí galera Chegamos O que vocês acham Desse comerciante Esse aqui É o filho Do Joel É o Bob Esse aqui É o Bob O Bob Tem nível 1 Ainda LPT Poeta Obrigado Pelo seu Sub Prime Entra no Discord Quem é Sub Como você tem novidades Nele aqui Bicicleta Burger Combate urbano Fabrica e bata militar Modificação de mira 2x Cara Vou comprar isso Diagrama da britadeira É 5500 Excel permite 5500 Percez Pra um Com certeza Com certeza Com certeza Agora é o dia de hoje. Obrigado, de qualquer forma. Cuidado por aqui. Eu acho que vou ter que fazer o seguinte. Capaz de aumentar o dia. Eu tenho dinheiro na base? Não, não tenho não. 5.700. Faltam 2.000 ainda. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... A partir de agora, abrindo a rota comercial pra neve. Daqui a gente consegue... Avançar pro... Pro quê? A gente consegue avançar pro... Pro outro comerciante? Dá pra fazer missão rápida, não dá? Dá pra fazer missão rápida com ele. Pra ganhar dinheiro. E tem outro comerciante lá em cima. Que seria até mais rápido de chegar. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou até aumentar o dia pra ficar mais extenso. Pra poder a gente ter mais tempo de... De missão pra poder comprar isso. 180 minutos. Aí depois a gente volta. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai agora fazer a rota comercial. Desse comerciante. Comprar essa esquema da britadeira. Pra facilitar a nossa vida ali. E também a gente vai... A partir de agora o quê? Que ideia vocês podem dar? Pra gente aí. A rota da neve já tá feita. Agora é mudança, né?